Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Boa noite, querido eleitor. Nós somos do PTV, Partido da Transparência Visual. No nosso partido, não tem enrolação. É um partido que fala direto, olhando cara a cara com o eleitor. Não tem enrolação, é tudo honesto, tudo transparente. É um partido no qual você, eleitor de casa, pode confiar cegamente, tá certo? Não usamos de enganação com o nosso eleitor. É uma coisa assim que a gente fala direto para você que está aí assistindo a gente, tá bom? Deixa eu dar o meu número. Meu número é o... Meu nome é Irmã Goretti, eu sou do PBB, Partido Bença Brasil. O nosso partido insiste em melhorar a situação brasileira. Nós pedimos... Me dê aqui isso, me dê aqui. Obrigada. Boa noite. Eu sou do PPB, Partido Pra Frente Brasil. O meu partido vai trabalhar com cinco prioridades. A primeira... Meu nome é Maria Pitoco, eu sou do PIB, Partido Inclui Brasil. Como o próprio nome diz, é um partido de inclusão. Então, peço carecidamente seu voto para que juntos possamos mudar a situação desse Brasil. O meu número... Boa noite, cara eleitor. Eu sou do Partido PAV, o Partido Avança Brasil. Eu estou aqui carecidamente para pedir o seu voto, para colocar mais uma mulher no governo. Me dê o seu voto de confiança, porque... Vira pra frente, pra frente. Ah, ok. Pois bem. Eu sou do Partido Avança Brasil. Boa noite. Meu nome é Sonia Anabu, eu sou líder comunitária. Eu peço aqui, eu estou aqui para pedir seu voto, para que você junto comigo possa mudar a situação desse país. Eu sei que tem muitas crianças, caras na rua, que a gente pode mudar. E eu estou aqui para pedir para que você volte em mim, para que nós possamos mudar esse quadro que está no Brasil hoje em dia. Obrigado. Ah, dá tempo de dizer o número? Meu número... Comigo não tem enrolação, não. É boa noite e obrigada. Ainda tem tempo? Meu número é... Mas nós vamos trabalhar muito bem essas ideias aí. É justamente isso que eu quero fazer pelo Brasil. Entendeu? Não, mas... Isso. Agora sim, a gente vai... Então já está no ar. Ah, já está no ar? Querido eleitor... Obrigado.